Vamos correr Lucas, que já são 8 e 4 da manhã e é hora de mais uma participação ao vivo. Desta vez vamos direto para o nosso departamento de jornalismo, a redação do portal A8SE. Por lá o repórter João Vitor Figueiredo, ele que já aparece por aqui. Muito bom dia João, qual o seu destaque? Oi Aline, muito bom dia para você, para Lucas e para todos que estão ligados no Sergipe Noir. Olha Aline, um importante ponto turístico aqui da nossa cidade, da nossa capital, o zoológico lá do Parque Governador José Hollenberg Leite, o parque da cidade, estará fechado para visitação até o próximo dia 30 de maio. A ADEMA, Administração Estadual do Bio Ambiente, informou que esse período fechado para visitas é por conta de reforma nos recintos que abrigam os animais que moram lá no zoológico. Então, é uma reforma que vai melhorar a estrutura que abriga os animais, os 260 animais que moram lá no zoológico aqui da capital. Mas vale ressaltar que o parque da cidade vai continuar funcionando normalmente. Então, os outros pontos turísticos, como a imagem de Nossa Senhora da Conceição ou o teleférico, estarão aí disponíveis para a população de domingo a domingo, das 6 da manhã até as 6 da noite. Vale lembrar também que o parque da cidade completará 45 anos no próximo dia 17 de março, junto com o aniversário de Aracaju. Infelizmente, o zoológico estará fechado, mas o parque vai estar lá funcionando normalmente e é uma boa atração aí para comemorar o aniversário da nossa capital. Eu volto com vocês aí no estúdio. Com certeza, está dado o recado. Muito obrigada, João, pela sua participação. Se você quer ficar bem informado, corre lá, acessa o portal A8SE, onde você encontra informações aqui de Sergipe, do Brasil e do mundo.